E de volta do intervalo do plantão de notícias, você confere agora as notícias locais com Maurício Aragão e os bastidores da notícia também com Carlos Emir. Está começando mais um bastidores da notícia e ontem aconteceu a audiência pública na comissão de transparência do Senado. Eu ontem acompanhei essa audiência pública toda, eu vi do início ao fim. E literalmente a conclusão que eu chego dessa audiência pública é, por que não foi feita antes? Por que que os senadores agora, depois que o caldo está totalmente entornado, eles fazem essa audiência pública? Não estou desmerecendo a audiência, são homens valorosos, pessoas corajosas. Quem estava ali na audiência pública são pessoas que com certeza essa semana vão estar entrando naquele inquérito do fim do mundo da Suprema da Suprema Corte, Alexandrina, ou Xandarquistão, como o meu amigo Paulo Figueiredo fala. Tem alguns pontos aqui que eu quero citar, que eu acho que foram importantes, que ali ficou literalmente desnudado a censura prévia que estamos tendo aqui no Brasil. Nós tivemos a participação do grande jurista constituinte Ives Gandra, que muito elegantemente ele não fala mal dos ministros, mas fala literalmente as arbitrariedades que o senhor Alexandre de Moraes vem cometendo. Teve o desembargador, está aqui o ex-embargador Sebastião Coelho, esse cara que eu já tinha respeito, meu respeito por ele agora está elevado à milésima potência. Ele falou o seguinte, esse desembargador foi aquele que subiu na manifestação lá em Brasília e pediu a prisão do Xandão, do Alexandre de Moraes. Ele falou o seguinte, fui na manifestação e pedi a prisão do Alexandre de Moraes. Minha filha disse que tinha 72 horas para me retratar. aí ele vira e fala assim, eu estou aqui reafirmando o meu pedido. Esse cara foi aplaudido de pé pela coragem. Teve o senador Marco Rogério também, que falou o seguinte, quando o povo precisava ele mesmo deixar o seu curso de vida normal e sair às ruas e acampar na busca da democracia, é porque os poderes constituídos falharam. Literalmente, a nossa Câmara dos Deputados foram omissas. O Senado também foi omisso, salvo algumas, alguns senadores e alguns deputados que continuam lutando pela liberdade. Nós tivemos o deputado Van Trauber, Van Hatten, quer dizer, que falou literalmente, estamos tendo a ruptura constitucional entre as instituições, já ocorreu. E literalmente, já ocorreu. Ao ponto da Bárbara do Te Atualizei, ela fez um depoimento emocionante. Eu acho que emocionou quem estava vendo e quem não viu, eu aconselho que busque na internet para poder ver. Ela vira e pede, por favor, aos senadores e aos deputados. Ela pede, por favor, o mesmo procedimento, o mesmo devido processo legal que um traficante tem da nossa justiça brasileira. Uma cidadã de bem, uma dona de casa, uma mulher que não faz nada mais do que gostar de política e fala de política, numa sessão de audiência pública do Senado Federal, ela vira e fala, por favor, eu quero ter o mesmo devido processo legal que um traficante. A que ponto chegou a nossa democracia? O que podemos fazer? Continuar nas ruas? Sim, continuaremos. Agora, só temos uma medida que foi falada abertamente por todos. E essa medida, se eu falar, a gente vai ser censurado também. Mas, para um bom entendedor, o pingo é letra. Carlos Emi Laranjeira, para a Rede TV Mais, TV Arte, HD.